A erupção do vulcão Itonga, no Pacífico Sul, no sábado dia 15, provocou mais de 200 mil descargas elétricas apenas em uma hora. Só em 15 minutos foram 63 mil raios, segundo dados de sensores que registram o fenômeno. Olá pessoal, eu sou Akel Tube, vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. O vulcão Itonga conseguiu abalar o mundo ao produzir uma explosão gigantesca. Foram emitidos uma grande nuvem de fumaça e raios que puderam ser vistos em imagens de satélite. A explosão gerou uma onda de choque que atravessou o Oceano Pacífico e pôde ser ouvida a quilômetros de distância. Aumentou o nível do oceano, chegando a afetar a costa de Portugal. Foi realmente algo gigantesco que atingiu a metade do mundo. Em comparação à erupção de 2018 do Anak Krakatua, na Indonésia, que produziu 340 mil descargas de raios ao longo de uma semana, a erupção em Itonga provocou mais de 200 mil descargas elétricas em apenas uma hora. Isso é algo assustador e espetacular ao mesmo tempo. No início da manhã de sábado, o vulcão produziu uma explosão cuja estrondo foi ouvido em partes da Nova Zelândia a mais de 2 mil quilômetros de distância, com a onda de choque viajando pela metade do mundo até o Reino Unido, que está localizado a 16 mil quilômetros de distância. No estado norte-americano da Califórnia, imagens divulgadas nas redes sociais mostraram que algumas áreas costeiras ficaram alagadas. O serviço do clima chegou a emitir alertas de tsunami para a costa oeste do país, prevendo ondas de até 60 centímetros, fortes correntes e inundações costeiras. De acordo com os serviços meteorológicos nos Estados Unidos, o Havaí foi afetado por pequenas inundações. Os vulcões podem produzir raios porque as partículas de cinza em suas plumas colidem umas com as outras, ou com pedaços de gelo na atmosfera, o que gera uma carga elétrica. As cargas positivas são segregadas das negativas, provocando um relâmpago. Pesquisas recentes sobre a história geológica do vulcão em escala de tempos humanas dizem que esse é um evento relativamente raro. Acredita-se que tal explosão ocorra aproximadamente uma vez a cada mil anos. Quando o Ungatonga começou a entrar em erupção no fim do ano passado, o vulcão só havia produzido uma série de explosões e uma coluna de cinzas de 16 quilômetros de altura. Mas nas semanas seguintes, uma quantidade suficiente de lava fresca entrou em erupção e expandiu a ilha em quase 50%. Bem pessoal, como podemos ver, estamos diante de um evento raro da natureza, algo que só acontece em longos períodos de tempo. Especialistas não descartam novas erupções em Tonga, porém em proporções diferentes. Ao analisarmos o que aconteceu em Tonga, enxergamos o quanto somos vulneráveis a catástrofes da natureza. Existem muitos outros vulcões como esse. Especialistas contabilizam mais de mil vulcões submarinos espalhados pelo mundo. E muitos deles estão ativos nesse momento. Se algo como em Tonga começar a acontecer com frequência, veremos muitos tsunamis daqui para frente. E várias cidades costeiras sendo inundadas pela força da natureza. Vamos ficar de olho nas notícias e mais novidades eu compartilho com vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho